Já estamos com o nosso convidado aqui no estúdio, o doutor Ricardo Persi, ele é médico infectologista, já passou muitas vezes pelo programa da Tamires, acho que é o único que sempre passou pelo programa da Tamires, gosto muito de conversar com ele, ele é médico do Ambulatório de Infectologia da Prefeitura de Morama. É isso, não é doutor? E hoje nós vamos falar sobre IST, eu achava que era DST, ele falou que mudou. Então, nós vamos conversar com o doutor a partir de agora. Tudo bem contigo doutor? Tudo bem, é um prazer mais uma vez estarmos aqui com você. Prazer é nosso doutor, porque sempre que você vem, você sempre traz novidades e você vem falar de assuntos muito importantes para toda a população da cidade de Morama, aliás para muitos estados e muitos municípios. E vamos falar então, IST. Por que essa mudança? É interessante, né? Faz tempo que mudou ou mudou agora? Faz tempo, faz tempo. E as mudanças vêm ocorrendo, porque antigamente as ISTs eram chamadas de doenças venéreas. Sim. Era aquela doença porca, conorreia, sífilis, né? E aí mudou justamente por esse aspecto, esse é um aspecto nojento de coisa feia para doenças sexualmente transmissíveis, DST. E a evolução, mais ou menos de 10 anos para cá, em torno disso, mostrou que nem todo mundo tinha doença. Tinha gente que tinha infecção, mas não tinha doença. Toda a nomenclatura doença sexualmente transmissível estava errada, porque eles tinham infecções, que é diferente. A doença, você tem a manifestação clínica. A infecção, você tem o bichinho, pode passar para as outras pessoas e não tem a manifestação clínica. Então a Organização Mundial de Saúde começa a chamar de infecções sexualmente transmissíveis. É o termo mais correto, porque nem todo mundo está doente, aí é o X da questão. A pessoa tem infecção, está passando para outra, mas ela não manifesta a doença. Não sente nada? Nada. Essa é a diferença de uma pessoa com uma infecção sem a característica da doença. A diferença é, sutil, clínica. A pessoa que tem uma manifestação clínica, ela está doente. A pessoa que não tem uma manifestação clínica, ela está infectada. Agora, doutor, o que fazer para uma pessoa que sai muito, namora muito, né? Às vezes pega parceiros aleatoriamente. O que fazer para saber se está bem de saúde? E tem a famosa camisinha, né? Isso que infelizmente está aí, né? Mas pouco se utilizaram. É, o que acontece? A gente vê que existem algumas populações que são populações mais vulneráveis, né? Essas populações mais vulneráveis são justamente aquelas que acabam tendo um contato sexual maior. Já vi isso até que a Organização Mundial de Saúde comentou nas pessoas que são HSH da transmissão do vírus do Mocampox, que é o vírus da varíola do macaco. Mas por quê? Por causa dos contatos múltiplos. E o contato múltiplo não é só com o HSH. O contato múltiplo é com o heterossexual, com a multiplicidade de sua parceria. Tanto parceria do mesmo sexo, quanto parceria de sexos separados, diferentes. Qual é o problema? Uma pessoa com infecção e não doente vai ter um relacionamento com uma pessoa que não tem nada, vai pegar a infecção e pode ficar doente ou não. Agora nós temos duas pessoas infectadas. Cada uma dessas duas pessoas tem um novo parcerio. Nós vamos ter quanto? Quatro pessoas contaminadas. E aí nós vamos multiplicando. Então qual é o grande X da questão? Claro, que é uma coisa que a gente tem que falar, apesar de a grande maioria não gostar de falar. Mas a diminuição do número de parceiros. Por quê? A gente já trabalhou no Brasil com a onda da camisinha. Começo do Estouro da AIDS. Valéria Petri, que era uma coordenadora de São Paulo, logo no começo do Estouro da AIDS, do programa de DST de São Paulo, ela falava, olha gente, não tem mais o que fazermos. Camisinha não é a salvação da coisa, mas é o que nós temos em mão. Então usa camisinha. Tanto que a gente programou a camisinha, falou da camisinha, palestras que a gente falava sobre camisinha, que era o que a gente achava que tinha nas mãos e que iria controlar o surto. Infelizmente nós não conseguimos controlar. Só para você ter uma ideia, em 2022 foram 32 novos casos em Umarama. Nós estamos acompanhando hoje 367 casos de Umarama. Até comentei contigo, pensei que tinha diminuído bastante. A média nossa são 2 a 3 casos novos mês. Essa é uma ideia, casos novos. Antigamente a gente multiplicava isso em torno de 10. Então para cada 2 novos nós teríamos em torno de 10. Hoje a gente tem em torno de 5, 6 que não fizeram o diagnóstico. Aí vê que interessante, né? A gente viu que a camisinha não estava funcionando. Temos que continuar a incentivar, temos que continuar a incentivar. Aí passamos numa outra fase onde a pessoa vai fazer o teste. Vamos ficar sabendo. Ótimo, excelente, teste gratuito. É feito até hoje nas unidades de saúde, no nosso ambulatório. Vai lá, faça o teu teste. Ah, se você tem alguma coisa suspeita, não tem, faça o teste. É a hepatite viral B, hepatite viral C, sífilis e AIDS. Também os testes estão aí e a gente viu que não teve aquela abordagem tão grande. Passamos agora para uma nova fase, que é a fase do PrEP. O PrEP é um pré-exposicional. Então a pessoa toma um remédio para não adquirir o vírus. Ele não é um soro positivo. Qual é a finalidade disso? Evitar que você pegue o vírus. Mas como que você tem que tomar? Todos os dias para o resto da vida. Ou enquanto você tiver uma exposição sexual para o HIV importante. Aí a gente põe um grande parênteses, né? Não exclui a camisinha. Não exclui a diminuição da multiplicidade de parceria. Esse é o X da questão. Então a gente está indo, caminhando, caminhando e voltamos para aquele próprio e inicial problema. Multiplicidade de parceiros. Nós temos muitos pacientes sorodiscordantes, paciente que é um positivo, para o HIV e outro que é negativo, que vivem anos e décadas muito bem sem haver transmissão. Hoje nós estamos oferecendo PrEP. Muitos não querem fazer. Por quê? Eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida. Assim como o teu parceiro ou parceira toma remédio para o resto da vida, para o vírus. Então a gente vê que mesmo sendo pessoas sorodiscordantes com uma limitação do número de parceiros e parceria, há um controle. Então esse é o X da questão. A gente precisa lembrar disso. Claro, cada um tem a sua liberdade, cada um tem a sua escolha, mas existe uma responsabilidade. Mas faça com responsabilidade. Com responsabilidade. Essa é a coisa. Porque se fosse um assunto que nós estávamos aí, que a gente tenha começado a tratar ontem, mas é algo bem antigo. Há 40 anos já. 40 anos falando da camisinha, a camisinha feminina também, que as mulheres não aderiram muito, não gostaram. E tudo que vem é para ajudar tanto a mulher quanto o homem e isso é desprezado. Isso. Tira sensibilidade? Não, diz que tira, mas assim, não é. É questão de costume. É costume. Agora você vê como é que alguma coisa é agravante. Sífilis. Forma de transmissão, igualzinha. Não tem diferença com HIV. 49 casos novos em 2022. 49 casos. Nós acompanhamos hoje 389 pessoas com sífilis. Mas é mais. Nenhuma arama. Isso não são gestantes. Então você pensa, mas o que está acontecendo? Por que a pessoa está se contaminando? Ou melhor, por que eles continuam a se contaminar? E a sífilis é muito mais antiga. Fracastório, em 1.500 e pouco, foi o primeiro que começou a descrever, até antes, se não me engano, em 1.400 e pouco, começou a descrever a sífilis. Você vê quanto tempo nós temos de sífilis. E ela continua aí. Forma de transmissão sexual. Do mesmo jeito. Tirando a sífilis congênita mãe e filho, que também existe no HIV, que graças a Deus nós somos mais de 10 anos livres da transmissão do HIV no nosso ambulatório. Aliás, só vou fazer uma propagandazinha, se me perdi, me permite. Fique à vontade. Nós somos o segundo município do Brasil a receber a certificação. Glória a Deus. Livre da transmissão mãe e filho. Bom saber. Recebemos a manutenção dessa eliminação. As nossas últimas crianças que se contaminaram de mães estão hoje com 14 anos. Puxa vida. Então, você vê que beleza. E estamos caminhando para uma eliminação da transmissão mãe, filho da sífilis. Nós conseguimos um selo prata. É bronze, prata, ouro e eliminação. Então, nós conseguimos um selo prata. Estamos caminhando, né? A gente faz um trabalhinho de formiguinha, individual, não aparecemos muito, mas é um reconhecimento internacional da Organização Mundial de Saúde. É que você é um médico infectologista bastante atuante, estudioso e tem uma equipe maravilhosa. É a equipe. Se nós não trabalharmos em equipe, nós não somos nada. Ninguém trabalha sozinho. Então, você tem uma equipe muito boa. E você vê que interessante. A Lourdes que está aqui. E é interessante que voltando para a sífilis, você vê, é a mesma forma de contaminação. Mesmo as coisas que nós fizemos. Uso de camisinha, diminuição do número de parceiros. Nós continuamos do mesmo jeito. Onde está o problema de tudo isso? As ISTs, de um modo geral. Aí, a gente passa para a gonorreia, a gente passa para o cancro mole, HPV, que hoje se fala muito pouco. Ah, mas tem vacina. Tem para quatro tipos de HPV que causam o câncer do colo do útero. Mas são 170 tipos de HPV. Então, nós temos o condomínio combinado. Que muita gente acha que é um ou dois tipos, né? Pois é. São várias formas de contaminação. E aí, a gente vem as gestantes contaminadas com as ISTs. Então, nós começamos a ter uma preocupação dobrada. Porque eu tenho que preocupar com a pessoa e a criancinha que está dentro dessa pessoa. No binômio, mãe e filho. Aí, quando ela nasce, nós temos uma infectologista pediátrica que cuida das crianças também. E a gente vai aumentando o nosso rol de pessoas que, felizmente, essas crianças pouco contaminadas, sem nenhuma contaminada do HIV, mas em sífilis ainda a gente tem. Essa criança precisa fazer acompanhamento, precisa fazer exames. Fora o que ela fez, no caso da sífilis, dos exames internadas. A criança com sífilis congênita fica 10 dias internadas. Pra você ter uma ideia. Nasceu 10 dias internadas. Faz o líquido da espinha, tem que fazer raio-x, tem que tomar penicilina. Já nasce no sofrimento. Já nasce sofrendo. Isso tudo por quê? Aí, vamos voltar. Veja que interessante. Sífilis. No caso da sífilis, que é a mesma coisa pro caso do HIV, né? Podia prevenir? Podia. Podia ter tratado? Podia. Sífilis é tratável e é curável. Podia ter feito tratamento, podia ter feito prevenção. E a criança nasce com sífilis. Onde está o erro? É aquilo que nós falamos. É responsabilidade de cada um. Justamente. Esse é o X. Enquanto nós não responsabilizarmos a pessoa pelos seus atos, temos direito. Tem que lutar pelos seus direitos. Claro, todos nós temos direitos, temos que lutar pelos nossos direitos. Mas nós temos que entender que do direito tem responsabilidade, tem dever. E esses deveres devem ser cobrados também. É inadmissível, em pleno século XXI, com toda essa profilaxia que a gente tem da sífilis, nascer criança com sífilis. Isso é muito triste, porque tem aquele casal também, a mulher está dentro de casa, bonitinha, limpinha, marido viajando, coisa assim. Dá uma puladinha de cerca e traz a doença para casa e daí é ela que sofre. E essa é uma realidade do nosso ambulatório. Os dois, né? Os dois. E é uma realidade do nosso ambulatório. É? Uma realidade. Olha que triste, gente. Muitos nossos pacientes sofreram essa história. Onde está a responsabilidade? Justamente. E é uma coisa que a gente orienta, que a gente fala. E assim, a gente tem um outro grupo que não está nem aí com a história e que continua na transmissão e que continua passando para as outras pessoas. Achando que não tem nada, que está tudo certo. Às vezes até sabendo que tem e aproveita da situação para passar para outros. Eu vou, mas tu vai junto. Se eu vou tratar, você vai tratar. Vai também e é isso que é o pior. Então, é a falta mesmo de responsabilidade individual. Nós temos que trabalhar na responsabilidade. É o único caminho. Porque a camisinha é de graça. O médico é de graça. O exame é de graça. A injeção é de graça. É tudo de graça. Onde que está a coisa? Vamos começar a cobrar todo mundo? Aí vai reclamar porque não faz porque está cobrando. A gente distribui camisinha para todo o Moarama. Todos os dispensers que é visto em um Moarama somos nós, uma ambulatória de DST que transmite, que distribui junto com a prefeitura uma porção do Estado. Está lá. E esses números aqui que são alarmantes. Que triste, gente. Por quê? Estamos fazendo a nossa parte? Não tem a dúvida que nós estamos fazendo a nossa parte. Mas e você? Está fazendo a sua parte? Uma boa pergunta. Você está fazendo a sua parte? É isso. Porque às vezes a gente passa um tempo sem conversar, né? Eu acho que está tudo sob controle. Está tudo bem. Daí o doutor vem e traz essa estatística deprimente. E não é só um Moarama. Isso é mundial. E a gente tem enfrentado outros grandes problemas. A resistência dos bichinhos contra os medicamentos. Hoje a gonorreia, que era tratável com uma dose única de um comprimido, já não consigo usar mais. Eu preciso já usar a injeção e um outro comprimido. E por quê? Tratamento inadequado, falta de pessoas que façam diagnóstico de qualidade e o acompanhamento. E acabamos tendo resistência. Assim como o vírus HIV. Se a pessoa não fizer uma qualidade de atendimento, de uso do medicamento correto, tem uma boa adesão, o vírus vai criar resistência. E ao invés de tomar dois comprimidos, que é o esquema de hoje, por dia, só no mesmo horário, eles tomam cinco, seis por dia. Isso de 12 em 12 ou de 8 em 8 horas. Agora, vamos falar da sífilis. Quem que traz mais, o homem ou a mulher? É interessante. A sífilis, a gente sempre brinca e fala assim, o problema da sífilis é a mulher. Aí a mulherada fala, não, mas por quê? Não é um problema que você está levando a sífilis para dentro de casa. Não. O problema do foco é a mulher. Porque a sífilis dá a primeira lesão, um cancro que é indolor. Não dói. E a mulher muitas vezes tem esse cancro como uma feridinha no colo do outro. É externo ou interno? Interno. Interno. Dentro da vagina. E muitas vezes é uma feridinha que não dói, ela não percebe. Não sente nada. Não sente dor à relação e acaba transmitindo. Mas é transmitido pela relação. Relação sexual. Sexualmente transmissível. Aí o homem, como a gente sempre brinca quando a gente faz as palestras, está sempre com o pipi na mão. Pelo menos quatro, cinco vezes por dia. E ele vai ver. Então, opa, ele vai procurar. Porque para ele é visível. É visível. Para o homem. É externo. Na mulher, não. É certo quando a mulher tem uma fase secundária, que é a lesão de pele, assim como o homem também, as lesões de pele, né? Ou quando a mulher tem extravaginal. Então, em vulva, em outras regiões, em boca, que é comum acontecer, né? E a gente tem relatos, assim, bem feios no nosso ambulatório desses tipos de contatos. Então, quem leva? Bom, é difícil a gente dizer. E a gente sempre fica nesse grande dilema no nosso ambulatório. Muitas vezes vem o casal, os dois são positivos, e os dois estão com sífilis, e quem trouxe para quem? Não compete a gente, como médico, né? Tirar tudo isso. Tem que saber administrar a situação para não separar casal. Nós vamos tratar os dois, né? Estão aqui para orientar vocês. E o passado de vocês é entre vocês. Porque não dá para... Muitas vezes você tem uma ideia... Essa história eu não quero saber. E para você ter uma ideia, Tamiris, às vezes nós não conseguimos achar da onde que pegou. Pela multiplicidade de parceiro, pela história antiga... Não pega no banheiro? Não pega no banheiro. Aí a gente faz sempre aquela vírgula. Depende, né? O que você foi fazer no banheiro e com quem? Boa. A gente sempre brinca dessa forma, e é uma realidade. O que você foi fazer no banheiro e com quem você foi fazer no banheiro? Mas a sífilis está aí, você vê, desde 1400 e pouco, se não me engano, que o Fracastório, que colocou num poema maravilhoso, né? Do Deus Sífalo, que a rainha foi traída e o rei foi traído, aliás, a rainha. E o rapaz, por ter traído o Deus Sífalo, colocou a marca dele no pênis do rapaz, que é o cânico inicial, né? É um poema muito bonito. O Fracastório, o poema do mal gálico. Antigamente tinham outros nomes, né? Você vê, 1400 e pouco. E hoje nós estamos discutindo a mesma coisa. Fazemos treinamentos, hoje nós estávamos discutindo no ambulatório, precisamos treinar o pessoal de sífilis novamente. Então, as condutas do Ministério da Saúde, muitas não estão sendo adequadamente feitas. Tem que fazer o que o Ministério manda. Afinal de contas, nós somos referências do Ministério da Saúde. Então, eu tenho que fazer o que ele está mandando. Independente do que eu ache que está bom, o que não está, eu tenho que fazer. Eu posso até discutir com eles, mas eu tenho que fazer o que ele manda. E a gente estava discutindo justamente isso. Você vê, puxa vida, de novo nós vamos treinar? Quantos treinamentos nós já fizemos? Quantas vezes nós já treinamos? E quantas vezes a gente pega? Batendo sempre na mesma tecla. Sempre na mesma tecla, a gente vê prescrição inadequada, diagnóstico inadequado, o colega perdido na hora do acompanhamento. Eu sei que é difícil, sorologia não é fácil. Sobe aqui, abaixa colar, M daqui, G pra lá, título aqui, quanto que sobe, quanto que abaixa. Para isso está o infectologista para ajudar, né? Para a gente interpretar tudo isso. Mas a gente treina. O básico tem que saber. Tanto é sífilis, tanto não é sífilis, tanto se faz, tanto não se faz. E se acompanha sempre. Esse é o outro grande problema das ISTs. Ah, tomei o remedinho, está bom. Não, não tomou o remedinho, está bom. Você curou? Esse é o grande problema. Você negativou o exame? Você ainda tem chance de se recontaminar? Por exemplo, sífilis não dá imunidade? Monorré não dá imunidade, você pode pegar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes. Essas doenças não te dão imunidade. Não tem vacinas. E a gente está aí, lutando contra tudo isso, como se fosse um mar que está e vai, revolto. Vai e volta, vai e volta. E aí que é o negócio. Aí a gente bate na tecla da camisinha. É barata, está a distribuição gratuita, é boa. Se fosse vendido, eu acho que é... Esse é o grande problema. Sabe por que eles falam isso? Ah, a camisinha do poço não presta. Mas por que não presta? Ah, porque estoura. Estoura porque você não sabe colocar. Ah, mas eu peguei, vou no ré, a mesma função de camisinha. Você não sabe quando colocar. E a gente mudou muito isso também. É interessante. Antigamente a gente fazia palestra, no começo do Dadares, sobre a camisinha. Então era aquela festa, saiu camisinha colorida, camisinha fluorescente. É verdade, né? Tudo para incentivar o uso do preservativo, porque a gente viu que não adiantou muita coisa, né? Hoje a gente não fala mais isso. Hoje a gente fala, quando você põe camisinha? Aí o pessoal fala, na hora do sexo. Mas o que é sexo? Sexo é penetração? Ou sexo é o rela-rela? Quando você coloca camisinha? Aí eu coloco na hora do vamos ver, quer dizer, na hora da penetração. E o rela-rela? Já foi. Já foi. Sífilis, bonorréia. Encostou, já contaminou. Contamina. E eles não acreditam. Então aí o pessoal brinca e fala, ah, então na hora que eu vou pensar em transar, tem que pôr camisinha? Eu falo, é. Na hora que você tira a roupa, já está preparado. Porque a gente fala brincando, mas é uma realidade. A banalidade do uso da camisinha foi tão grande que o pessoal hoje, sabe, está lá, primeiro usa, talvez não usa. Se colocar de qualquer jeito, tudo bem. Se não colocar também, tudo bem. No final de contas eu vou lá e pego cinco, seis e se eu usar, está bom. E, infelizmente, voltamos àquela questão, onde está a responsabilidade de cada um? Verdade. Bom, eu vou para o comercial e eu volto já já com o doutor Ricardo Persky. Nós vamos continuar falando a respeito desses assuntos tão importantes, né? Tem que fazer, falo fazer amor ou fazer sexo, mas com responsabilidade. Eu volto já já. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar conversando, então, com o doutor Ricardo Persky, infectologista. Vamos falar, então, da hepatite? Vamos. A famosa hepatite. Antes de falar da hepatite, eu queria comentar sobre o PEP. O que é o PEP? Nós falamos da PREP. E agora nós... Só um comentário sobre o PEP. É o pós-exposicional. Isso é novo também? Isso já é antigo, já nós temos aí quase... Mas não se comenta muito? Há 20 anos. A gente comenta muito em termos assim, dentro do ambulatório e nos hospitais. É aquele acidente com um caso suspeito, um contato sexual suspeito, um acidente com pérfuro cortante, onde o paciente tem que tomar o remédio, o acidentado, em 72 horas. Isso é muito importante porque há um bloqueio praticamente de 98% desde que, entrando com medicamento, é em 72 horas. Aí ele analisado o tipo de exposição que houve, foi sexual, foi violenta, não foi violenta, foi com agulha, tinha agulha com sangue, agulha não tinha sangue, foi uma exposição em mucosa para a orientação do PEP. Já é uma coisa muito antiga, nós já temos mais ou menos mais de 20 anos já utilizando e aqui a gente tem bastante pacientes e nenhum contaminou. Todo mundo que fez o PEP, nenhum se contaminou. entrou em contato com o sangue de uma pessoa suspeita ou de um sangue que eu não sei de quem é e a gente entra com medicamento. Nossa, que bom isso. Isso é uma outra coisa. E vocês estão sempre trabalhando, sempre nas palestras. Sempre orientando, nós fazemos orientações. Agora com o Covid a gente dá uma diminuída, mas as orientações todas nos hospitais, quanto a isso, nós vamos agora fazer uma nova reunião com a equipe de saúde básica da saúde da família, justamente com o controle da sífilis congênita, orientações, programa de como fazer o acompanhamento, então isso é uma continuidade. Hoje o Dr. Celso está falando com o segundo grupo de chiquingunha, está fazendo uma palestra com o chiquingunha, o segundo grupo. E a gente está sempre orientando a nossa parte, então é um ciclo. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, a gente está orientando os médicos e a população de modo geral, sem dúvida nenhuma. Porque o médico bem orientado, ele vai orientar a população. Verdade. Agora, o senhor dá palestra em hospital também, para enfermeiros, ou coisa assim? Onde chamar, nós vamos. É. O que precisar, falou infectologia, nós estamos lá. Você é um médico que não fica muito sentadinho nesse quitar. Não, nos últimos dois anos a gente ficou bastante, mas agora nós queremos retomar essa atividade, que é muito importante. Porque as orientações são fundamentais, né? Hipócrates falava o seguinte, trata quando dá, quando dá. Acompanha sempre, orienta sempre. Então, nós precisamos fazer uma medicina hipocrática, né? Orientação. Verdade. Como que está a saúde, assim, das pessoas aqui, madame, em relação a tudo isso, doutor? Olha, é interessante. É precária. Nós temos um serviço secundário, né? Então, o nosso serviço é um serviço que a gente brinca com a unidade da saúde básica, que nós somos um primo rico. Porque a nossa ambulatória, você conhece a nossa ambulatória, é uma ambulatória diferenciada, a nossa equipe é uma equipe diferenciada. E a gente tem verba federal. Então, a gente tem tudo isso também, né? Que os ambulatórios... Que ajuda muito. Ajuda muito. Mas os ambulatórios também têm verbas federais, né? Então, uma unidade básica de saúde, tem verba federal também. E a gente sempre trabalha, tenta trabalhar numa associação. Então, a parte clínica dos nossos pacientes, a gente passa justamente para o pessoal da saúde da família. Porque os pacientes são todos agendados. E uma pressão alta, ele tem que acompanhar essa semana, semana que vem e outra semana. E a saúde da família está aí para isso, né? Então, a gente trabalha nessa forma. O que a gente vê? Em termos de estrutura física, está muito bem orientado. Está muito bem. Os postos novos são muito bons, né? O nosso serviço é muito bom. Em termos de exame, todo que é o exame que o SUS paga, a gente consegue fazer. Claro que alguns são mais devagar e alguns são mais rápidos, como o nosso setor. Por ser um setor de medicina de segundo nível, nós conseguimos rápido. Então, uma tomografia que demora um mês para sair, eu tenho ela em 10 dias na minha mão. Por quê? Por causa do nosso setor ser um setor especializado, um setor de doenças mais graves. Não que no setor primário não tenha doença grave. Não. Mas é uma visão diferente da estruturação da medicina, né? Muitos dos casos que vêm para a gente, eles até poderiam ter sido tratados na atenção primária. Mas pela equipe que nós temos, multiprofissional, ele vem para nós. Então, dá para a gente dizer assim, a saúde e o morama, a gente vê para os nossos pacientes. Eles saem daqui e vão para o Rio de Janeiro, que tem paciente do Rio de Janeiro que foi e voltou. São Paulo que foi e voltou. Exterior que foi e voltou. Sabe o que eles falam da gente? Eles não conhecem a realidade fora de o morama. Aqui nós estamos no céu. Olha só, viu só a gente. Você vê? E é uma coisa assim, poxa, veio uma pessoa que voltou da França porque ele não era naturalizado lá e não conseguia pegar remédio. Precisou voltar. Não, e as pessoas acham que fora é o espetáculo da situação. É, fora que eles pagam tudo. Tudo, tudo. Para você poder pegar medicamento nos Estados Unidos, você tem que comprovar a sua necessidade social. E aqui a gente trata todo mundo igual. Caiu no nosso ambulatório e eu mando muito paciente particular meu para o ambulatório, porque ela tem uma estrutura. O meu consultório sou só eu. Eu lá tenho uma psicóloga, tenho assistente social, tenho três enfermeiras para ajudar. Temos fisioterapia com pilates no nosso ambulatório. Tem uma farmacêutica só para a gente. Vai ficar só comigo? Não vai. Porque eles vão para lá. É uma casa muito boa então. É muito forte. Tem uma estrutura muito boa. Muito boa. Com profissionais competentes, com certeza. Escolhido a dedo. Ah, imagino. O jeito que o senhor sempre foi muito exigente, sempre no seu trabalho. E você está rodeado de pessoas competentes, né? E isso que faz, eu sempre falo que é assim que as coisas andam, né? Isso, justamente. Do bom para o ótimo. É isso mesmo. Doutor, mais o que você gostaria de apontar? Voltando para a hepatite. Vamos voltar para a hepatite. É importante falar da hepatite porque é uma IST. Ela faz parte de uma infecção sexualmente transmissível. Sim. Porém, ela não é exclusivamente sexualmente transmissível. Ela é altamente contagiosa. Mas ela é muito contagiosa. Para você ter uma ideia, gotas de sangue, você tem 30 vezes mais chance de pegar hepatite do que pegar o HIV. 30 vezes mais. Nossa, pessoal, perigo. Hoje, a hepatite C, nós nos preocupamos com alicate de manicure. A esterilização do alicate. Sempre a gente aborda esse assunto, né? Justamente. Isso é uma forma de transmissão muito fácil. São gotas de sangue com o vírus, são suficientes para contaminação. Hepatite B, transmissão muito fácil, contato sexual. A hepatite C é mais difícil contato sexual, mas existe. A B, contato sexual. Então, elas entram em uma IST e a nossa estatística, nós temos 345 pacientes acompanhando com hepatite. Você vê, não é pouco. Nós temos 360 de HIV, isso é estatística até o ano passado, tá? E hoje nós temos 300 e poucos de hepatite. Eles estão paralelos e a gente não se preocupa. Nossa, eu sou surpresa com isso. E qual o grande problema da hepatite? Ela é tão ruim ou pior do que a HIV? Ah, meu modo de ver é pior. Primeiro, forma de transmissão é igual. Segundo, evolução é igual. 10, 15 anos para se ter uma cirrose hepática se não tratado. Paciente soropositivo, 10, 15 anos para desenvolver uma doença e acabar morrendo. Silenciosa? Silenciosa. Cirrose. Cirrose só tem a transplante para tratar. Mas eu posso evitar. Eu evito, voltando lá do começo. A transmissão, evito um tratamento adequado e acompanhamento adequado, tem tratamento. Tanto hepatite B como hepatite C. A hepatite C cura, tem tratamento com cura. A Organização Mundial de Saúde acredita que até 2030 a gente erradique a hepatite C do mundo. Tenho minhas dúvidas, mas é uma tentativa. Pelo medicamento altamente eficaz que estamos usando cerca de 10 anos para cá. Já a hepatite B, ela não tem cura. Você vai ter uma infecção contínua para o resto da vida, só que controlada. A gente não deixa evoluir para uma cirrose. Ela tem que entrar no tratamento, então. Tem que manter o tratamento. Para o resto da vida dela. Para o resto da vida e fazer o acompanhamento assim com o paciente soropositivo. Pegar o remedinho, tomar o remédio no horário certo, fazer exames, acompanhar a classificação do grau de lesão. Então, nós temos aqui de uma hora umas 5 pacientes transplantados de fígado. Infelizmente, 2 acabaram falecendo, não por causa do transplante, de outras causas, né? Mas o nosso contato grande é lá com a Angelina Caron, perto de Curitiba, com o doutor... Que eu conheço muito bem. Muito bom, excelente. Eles fizeram 7 mil transplantes, se não me engano, de fígado. Acho que é o maior e o melhor hospital da América Latina em transplante, né? Muito bom. E um pessoal muito humilde, muito humilde e receptivo. A gente manda os nossos pacientes para lá, esses transplantados nossos que hoje estão vivendo muito bem. Com todo o apoio, toda a orientação para a gente. A gente tem contato direto com eles. Mas a gente não quer que chegue. A gente não quer. Eu não quero que o meu paciente vá precisar de um transplante. Além de ser custoso, é um risco. Tem que ter o transplante, tem que ter o doador. Geralmente é o doador cadáver. A recuperação. É delicada. Vai tomar imunossupressor para o resto da vida. Então tem todas as complicações. E o que a gente fala? Tem que fazer diagnóstico? Teste rápido. Hepatite B, hepatite C. Fez diagnóstico? Tem que fazer acompanhamento. Está na hora de tomar o remédio? Nem todo mundo toma o medicamento no momento inicial. Alguns nunca tomam medicamento, mas ele tem que acompanhar. Esse acompanhamento é tranquilo, é uma vez por ano. É bem mais fácil o acompanhamento da hepatite B do que o paciente soropositivo. E ele tem que fazer orientação de tudo que a gente fala. Inclusive, não beber. A gente brinca e fala, olha, você pode fazer de tudo com a hepatite B. Não pode beber. Alguma coisa você não pode. E não pode beber. As estatísticas mostram que o paciente que ingere álcool, uma quantidade pequena, não precisa ser grande, ele dobra a chance de uma cirrose mais rápida. E o próprio vírus da hepatite B, ele é um chamado vírus oncogênico. Ele mesmo desencadeia um tumor. A gente está batalhando, então, para dois processos, né? Tentar minimizar o processo do vírus na célula hepática e tentar evitar que ele evolua para uma cirrose e, posteriormente, um câncer. Então, a hepatite B tem que fazer o diagnóstico. E a gente pega a gente, fizeram o diagnóstico há 10, 15 anos atrás e hoje voltam conosco com uma cirrose. E, infelizmente, é uma realidade que a gente enfrenta. E a mesma coisa com a hepatite C. Uma denda muito importante para quem está assistindo o seu programa. Porque a hepatite C, quem tomou o sangue na década de 90 para trás, tem que fazer o teste da hepatite C. A hepatite C foi diagnosticada em 1992. Foi feito o diagnóstico. Fez o exame, o exame da positivo, você tem a hepatite C. Em 1994, no Brasil. Quer dizer, todo mundo que tomou sangue de 94 para trás, tem chance de tomar do sangue com a hepatite C. Mas por que isso, doutor? Porque não se tinha um método para o diagnóstico. Na minha época de formação, me formei em 87, fiz residência de 88, 89 e 90. A gente falava, tem uma hepatite A, que é aquela hepatite da criança, fecal, oral, mão contaminada, tal, benigra. E tem uma hepatite B. É uma hepatite ruim, com contato sexual, que desde 1972 já se conhecia. E a vacina foi surgir lá no finalzinho da década de 90. E a hepatite C eu não sabia. Era uma não A, não era B. Mas ele evolui com uma cara de C. Mas ela não é uma cara de B. Mas ela não é uma B. Até que se fez o diagnóstico de um novo vírus, que é o vírus da hepatite C, que é totalmente diferente do vírus da hepatite B, com características de lesão do fígado muito semelhante. E está a transmissão sanguínea, na sua grande maioria dos casos. E tomamos sangue, muitos tomaram sangue contaminado. Então precisa fazer. Vai no posto de saúde, faça o teste rápido, pra A, hepatite B, hepatite C e sífilis, pra ficar sabendo se teve contato. Tendo contato, vai passar conosco. Não necessariamente você está contaminado, você está doente. Pode ser que nem esteja mais doente. E aí nós vamos fazer o diagnóstico e o acompanhamento. É muito importante. A hepatite B mata milhões de pessoas por ano no mundo. E às vezes nem sabe do que a pessoa faleceu. São bilhões, justamente. São bilhões de pessoas contaminadas no mundo com as hepatites. A gente trabalha com AIDS com milhões. As hepatites são bilhões. E o exame é gratuito, doutor? Gratuito, tratamento gratuito, acompanhamento gratuito. Para fazer esse exame, esses exame. Isso. Fazer o teste rápido em qualquer unidade de saúde básica, tá? Faça o teste rápido. No ambulatório de infectologia nós estamos reestruturando pra poder fazer o teste rápido. Nós somos com uma equipe de enfermagem nova, então nós estamos reestruturando. E o exame sanguíneo, que a própria unidade de saúde pode pedir também. E feito o diagnóstico, nós vamos confirmar ou não. Então, esse é um exame que ele sugere a hepatite. E aí nós vamos confirmar de acordo com o exame clínico e com alguns outros exames específicos que a gente faz no ambulatório. E aí o exame é confiável? Confiável. Porque muita gente fala assim, o que nós estávamos falando, né? De posto, camisinha de posto. Se fazer o exame de sangue pelo posto, o resultado é confiável? O Ministério da Saúde, pra você ter uma ideia, ele considera os testes de HIV, que a gente faz dois. Um deu positivo, tem que fazer o outro pra confirmar. Diagnóstico. O exame da hepatite B, o exame da hepatite C, eles são sugestivos, eu tenho que confirmar com outro diagnóstico. Mas quando ele é negativo, raramente é um falso negativo, raramente. E o exame de sífilis, que é o treponêmico, é um exame que mostra, teve contato ou não teve contato. É aquela coisa, nós vamos ver se ele está infectado ou se ele não está infectado. Exatamente. E o que precisa para as pessoas fazerem o exame? Carteirinha do SUS? Vontade, primeiro. De querer fazer o exame. Assumir a sua responsabilidade. Amém. Caminhar com uma carteirinha do SUS e de endereço para a unidade básica mais próxima de casa. Os testes rápidos, cada unidade tem a sua estrutura de fazer o teste, mas todos os testes são distribuídos em todas as unidades. Então ele vai ter algumas que são um dia, outro dia, outro dia, não é um exame emergencial, que nós fazemos o exame emergencial, mas na própria unidade básica é feito. E é encaminhado para a gente. Mas o médico tem que fazer o pedido, vou imaginar que eu queira fazer esse exame. É só ir lá. Eu quero fazer o teste rápido. Isso, quero fazer o teste rápido. E já sai sabendo se tem ou não tem. Vai passar por uma orientação prévia, vai passar o exame e vai passar por uma orientação posterior. E vai sair com o resultado da mão. Olha só que bacana. Doutor, mais alguma coisa para falar? Eu acho que era isso. Nossa, que bom. Um assunto muito importante. Sempre que o doutor Ricardo, o PRS infectologista, vem no programa da Tamir, ele sempre traz muitas novidades e dando dicas importantes. Você só não se cuida porque você não quer. Porque aqui em Morama nós estamos muito bem assistidos. Eu vou te deixar bem à vontade para finalizar o nosso bate-papo. É o que a gente sempre comenta, né? A gente tem que fugir da normalidade, né? Que na verdade as coisas não são normais, elas estão em comum. E as coisas comuns do mundo muitas vezes estão trazendo consequências que são consequências que a gente não percebe agora, mas vamos perceber futuramente. Então a gente pensa qual vai ser, como vai ser o futuro dessa meninada nova. Eu estou chegando nos 61. Então, e os novos que estão hoje com 20 anos? Como será quando eles estiverem com 61? Se nós não tivermos responsabilidade, a coisa vai ficar ruim. Verdade, verdade. Eu sempre falo, longe da nossa geração, né? Bem longe. Nossa, muito longe. Você cuidava mais, mais responsáveis, né? É isso mesmo. Não havia tanta baderna assim, né, doutor? É isso mesmo. Tão livre, né? Tudo muito livre. Libertinagem. Libertinagem. Infelizmente. Então, se cuide, pessoal. Doutor, fico muito feliz, né? Por esse nosso bate-papo. Trouxe bastante informações, dicas importantes. E até uma próxima. Sempre que precisar do programa da Tamiris, estamos de portas abertas. Nós estamos à disposição e eu que agradeço a participação. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Eu vou ficando por aqui com o programa da Tamiris, deixando um beijo e um abraço para todos. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamiris para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho